Gente, a dica de hoje é fazer um tira-manchas caseiro, que é igual um veinte, né gente? O que nós vamos precisar? Olha só que fácil! É... 500 ml de água, 3 litros de água oxigenada 40 e 200 ml de detergente vermelho, que é pra ficar rosinha, né gente? 200 ml. O que nós vamos precisar? Olha, tem que ser essa água oxigenada 40, viu gente? Tá vendo? Vamos colocar aqui na água, é super rápido, olha, a gente coloca aqui dentro. Agora, nós vamos colocar o detergente. Agora, nós vamos mexer tudo isso daqui, olha só, até dissolver bem. Eu coloquei o detergente vermelhinho, gente, que é pra ficar da mesma cor do vênish, que ele é rosadinho, né? Olha só, que maravilha! Tá vendo? Olha só, gente, você pode colocar na máquina de lavar roupas, que vai deixar as suas toalhas clarinhas, vai tirar manchas, roupas claras também. Enfim, é igual aquele que você compra, viu gente? O que eu vou fazer agora, ó? Olha só, eu vou colocar nesse vidro aqui, que eu já comprei, que é o tira-manchas também, que acabou. E vou colocar aqui, ó, aqui dentro. Opa, encheu. Então, gente, vai dar dois vidros desse daqui, ó. Olha que maravilha! Vai dar um litro de tira-manchas, né? Olha que maravilha! Espero que vocês tenham gostado, a receita é super rápido, né? A dica é super rápida. Faça aí, que você vai adorar, para clarear seus panos de prato, enfim, né? Espero que vocês tenham gostado mesmo, de coração. E até a próxima dica! Beijos, Damara!